Eu tô aqui na barraca do beijo, se você depois quiser dar um bolinho aqui. Eu vou... Olha quem tá aí, minhas amigas, tão aí! É Dona Peita! Quem que você vai beijar, Tina? Oi, velho, tudo bom, minha querida? Adoro você, viu? A Dona Peita, ela é clássica de beijo, que ela deu uns beijos lá na Narica, foi ruim de beijo, viu? Ah, mas foi só destruição, viu? Tem que falar, viu? Tô arrependido até agora. Ah, tá certo! Paguei mó mico! Ah lá! Tina, mas quem vai beijar quem aí? Você vai beijar o... Não sei quem vai beijar, só sei que eu comi tanto que eu tô passando mal. Você sempre come e passa mal, né, Tina? É porque tá muito bom hoje, eu vou mostrar aqui pra vocês. O que que tem pra comer aí? Não sei se você já viu, primeiro eu vou falar com as meninas que fizeram tudo isso acontecer, gente. Ó a Jade aí. Vocês que estão em casa, vocês só viram um pedacinho dela. Essa é a Jade. Fala, Jade, é difícil fazer um cenário como esse? Como é que é? Não, não é difícil, não. Tá certo. E você, você faz o quê? Você só fica do lado? Não, eu faço a cenografia. Ai, que linda! É a Carol. Elas que fizeram as bandeirinhas aqui de festa junina também, ó. As bolinhas aqui, ó. Ah, obrigada, viu, meninas? Ai, gente, tem... Olha aqui, aqui tá acontecendo um correio elegante. Olha que delícia. Aliás, se vocês quiserem alguma coisa, é pra Dona Peida? É pra Dona Peida, a Dona Peida. Pra ela. Então, quando aí eu vou entregar... Olha a pomba rola que tá entregando. Vamos ver, vamos ver o que que é. Isso não é pomba correio, é pomba rola, né, que é entregando. Eu tô até minha voz aqui pra abrir, meu Deus do céu. Você... Você é linda, parabéns. Mas quem escreveu isso pra mim? É correio elegante, é surpresa. Gente, as pessoas não sabem brincar. Eu vou mostrar mais coisas, vem cá. Vem cá. Olha isso, é paçoca, é canjica, é mionzinho, é água, é chapéu, é tudo, gente. Aqui é festa junina, você não tem noção. Não tem vinho quente? Ih, tem o da Atena, gente. Ô, da Atena, seja bem vindo, da Atena. Você vai jogar domingo ou não? O que que é domingo? Você falando pro Cigano, você vai jogar domingo, achei legal aquilo lá, foi bacana. Gente... Quer saber, até ele dar aquela porrada naquele cara nessa última luta, e você matou a charada em querer ser campeão, eu também não conhecia o Cigano. Tá vendo? Pra todo mundo que deu risada de mim, se o da Atena não conhece, você não tem por que conhecer também, não é? Ele é um grande campeão e você matou a charada, você foi muito bem. Você já pensou em participar de Vale Tudo, assim? Pensei em assistir no pay-per-view, porque você imagina eu no Vale Tudo, os caras me amassam que nem um elefante da Sica. É, você tá brincando. Ó o João, né, João? Ô, Da Atena, Da Atena, queria te convidar pra uma semana aí, uma semana seguinte, quando você puder, vim aqui no Legendários na Web, hein? Ô, com o maior prazer, vou sim. Pegar, prender umas manhas aqui, que o meu cenário abre aqui, é meio parecido com o seu cenário, abre aqui o cenário aqui, ó. Olha a tela, olha a tela, eu me inspiro um pouco em você aqui, Da Atena. Tô aí, só me chamar que eu vou. Ó, combinado, hein? Legal, ó, agora eu tô aqui com o meu amigo João. Um beijo, João! Ó, a Nani que tá te mandando um beijo loucamente. Tudo bem, Nani? Como é que vai essa peruca toda aí? Tá toda aqui bem, toda efervescente. Tá inteira aí. Beleza. Tá certo. Agora eu tô aqui com o meu amigo Felipe Solari. Felipe, o que você mais gosta de fazer durante o intervalo? É... Falar com as pessoas telepaticamente. Vocês ficam no Twitter aí, vocês ficam pegando no Twitter aí. Não, a gente não fica no Twitter porque a gente já tomou bronca. Eu tô dedando. Da Atena, você tem Twitter ou não? Tenho, eu sigo ele. Tenho. Qual que é o seu Twitter? É da Atena Oficial. Da Atena Oficial, sigam quantos seguidores da Atena mais ou menos? Você tweeta muito? Uns 10 milhões mais ou menos. Superou o Ashton Kutcher, né? E você tweeta direto você ou tem alguém que cuida de você? Não, é o meu filho Júnior e eu tweeto de vez em quando. Boa. Fala um negócio. Eu conheço esse cara bem, meu. Eu fui na casa dele uns anos atrás, cara. Todo mundo acha que ele é o maior reacionário porque ele é nervoso e tal. Esse cara aí é reacionário. Cara, é o pessoal mais simples do que eu vi na minha vida, cara. Me tratando muito bem. E o cara tem um posto do Chego Evaro, tamanho desse estúdio na casa dele lá, cara. Se o cara tem um posto do Chego Evaro gigante na casa dele. Chego Evaro, isso é uma revelação. Tá até hoje lá, Atena? Tá, eu sou um cara de origem de esquerda. Sempre tive origem de esquerda. Os babacas acham que eu sou reacionário. Mas é porque são babacas. E não são reacionários. É, não são reacionários. Os que me chamam de reacionários é que devem ser. Exatamente. Elcio. Oi. Precisamos desligar aqui. Eu roubei o microfone da Tina. Ela começou... Muito obrigado. Parabéns aí pra todo mundo. E quem que você acha que vai ganhar aí? O Kanjica que vai ganhar? Eu acho que quem deve ganhar... Eu não posso falar porque senão vão falar que eu estou sendo... A Tina não é jurada. A Tina não é jurada, vai. Foi a erotisa, eu acho que tem que ganhar. Não, eu queria que ganhasse o Walter lá. O Walter e a dona Grafinha. Ah, o casal animado. Tchau, tchau, Arantes. Tchau. Tchau, Tina. Parabéns, viu?